Você sabia que a torta holandesa, na verdade, é de Campinas? Isso mesmo, nem é da Holanda. Pois é. Vem com a gente que a gente vai contar essa história que é uma belícia. Estamos em Carambeí, cidade a duas horas de Curitiba e maior colônia holandesa do Brasil. E tudo começa há mais de 100 anos, quando imigrantes chegaram na região. Desde o início, a colônia se dedicou à produção de leite. Aqui, surgiu a primeira cooperativa do Brasil e, claro, manteve suas tradições e culturas através do século. Uma das mais fortes é o Café das Dez, em que a comunidade se reúne após o culto aos domingos de manhã para permanecerem juntos, tomando um café com bolos e tortas. Vale lembrar que os holandeses têm uma forte cultura confeiteira. Após a Segunda Guerra Mundial e a chegada de mestres confeiteiros até de outros países no Brasil, observou-se que as sobras lácteas dos produtores poderiam ser aproveitadas na confeitaria. E foi assim que várias mulheres da região começaram a comercializar as primeiras tortas de carambi. Ou seja, a partir da evolução, das trocas de receitas com a Holanda e maior conhecimento de técnicas gastronômicas, as tradicionais tortas e bolos holandeses mais secos e cheios de especiarias ganharam a companhia de gorduras lácteas, como a manteiga e a nada. Bom, não é que tem torta! No ano de seu centenário, em 2011, a cidade inaugurou o Parque Histórico de Carambi, considerado o maior museu histórico a céu aberto do país. E, claro, as tortas de carambi estavam presentes. Aliás, estavam presentes desde 2001, quando o parque ainda era somente a casa da memória da cidade. Seu sucesso foi tão grande que, se antes as pessoas visitavam o carambi e comiam uma torta, hoje elas vão para comer as tortas de carambi e também visitar o parque, já que toda essa história contribuiu para a fama da cidade. Atualmente, há quatro confeitarias que as servem, cada qual com as suas receitas e especialidades. Você deve provar uma torta em cada uma delas para considerar a visita realizada com sucesso, viu? Além disso, há várias jovens que fazem as tortas de carambi e para complementar sua renda, o que as tornam realmente um produto símbolo da cidade. Ah, e a torta holandesa? Bom, ela na verdade foi criada por uma campineira, Silvia Maria Espírito Santo, nos anos 90, que, como forma de homenagear uma família holandesa que a acolheu no exterior, nomeou sua torta como torta holandesa. Ela também é vendida em carambi, aliás, muito vendida. Mas também existem dezenas de outros sabores tradicionais com produtos locais que estão esperando a sua visita para degustá-los. Experimente as tortas de carambi e viva com a gente essa doce experiência.